O café da manhã ficou mais caro para os brasileiros. Itens como pão francês, margarina e leite subiram acima da inflação e registraram mais de 30% de aumento nos últimos 12 meses. O mesmo aconteceu com os produtos da cesta básica, que subiram quase 29%. A funcionária pública, Cláudia Brazão, tem traçado estratégias para driblar os constantes reajustes. O que eu comprava de um ano para cá, com o vale em refeição que eu recebo, eu conseguia manter praticamente o mês inteiro. Hoje não consigo mais. Já de uns meses para cá, quando recebo o vale, eu procuro comprar tudo que é não perecível e o que tiver de promoção perecível eu congelo. À frente da Padoca do Ninho, o projeto que trabalha com a população de rua a partir do lucro obtido com a venda de produtos, Lucas Caldeira conta que os custos de produção subiram e as doações caíram mais de 20% do ano passado para cá. Como um exemplo, a farinha de trigo, que de um ano para cá teve um aumento de quase 25%. Outro exemplo também é o tomate cereja, que a gente pagava R$ 10,50 a um ano atrás o preço do quilo e hoje a gente não encontra por menos de R$ 25,00, R$ 26,00. Fora que as doações diminuíram, as pessoas, em sua maioria aqui, próximos a nós, não receberam aumentos significativos de emprego, isso quando permaneceram em emprego, que a gente tem informações também de desemprego aumentando. O índice de inflação da cesta básica de abril aponta que as maiores altas foram do tomate, com reajuste de 103%, e o café em pó, que teve aumento de 60%. E, de acordo com o economista Fernando de Aquino, as perspectivas não são boas. Mesmo que a inflação caia, não significa que os preços caiam. E a gente está com um nível de preço muito alto, o que torna o poder de compra dos salários baixo. E para se recuperar esse poder de compra dos salários, teria que ter uma atividade econômica que possibilitasse uma negociação favorável dos reajustes de salário. Os dados constam no estudo mensal feito por economistas da PUC do Paraná, com dados do Índice Geral de Preços ao Consumidor. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Rafaela Martinez.